A vida do trabalhador piorou muito depois que o sistema colocou o Temer no poder. Só o salário não aumenta. Tudo sobe. Botijão de gás, luz, passagem. E o governo e a Globo têm a cara de pau de dizer que não tem inflação. As pessoas estão tendo que gastar economias de vida inteira para sobreviver. Voltou como era antes do Lula. Só que nessas eleições, nós vamos derrotar o sistema. E o Brasil vai ser feliz de novo. Lindbergh Senador